Agora a gente fala do caso de latrocínio que aconteceu em Coronel Murta. Criminosos que assaltaram a fazenda e mataram um homem pra roubar. Eles usavam roupas de polícia. Eles ainda sequestraram a mulher e a filha da vítima. Quem vai falar sobre esse caso aqui é o Fantone Pesso. Ô Fantone, você vai falar de Coronel Murta, mas me chamou a atenção essa questão do uso. Eu vou falar aqui de algo semelhante a roupas de polícia, viu Fantone? Porque eu não posso afirmar se é farda. Eu vou falar algo semelhante, mas você tem informação desse caso. Chama a atenção isso, né? Muito bem, Nicomedes. A polícia continua no esforço concentrado, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, de conseguir localizar a quadrilha que praticou esse crime na cidade de Coronel Murta. As informações começam a surgir, Nicomedes. O Romário, de 25 anos, ele foi assassinado com tiros pelas costas quando a quadrilha invadiu a fazenda onde ele morava com a mulher, de 22, e também a filha de 3, e também o pai dele, que é um pedrista conhecido lá na região. E aí o que aconteceu? A polícia continua fazendo e uma suspeita agora é de que os bandidos usavam roupa semelhante à da polícia. Então, nós estamos checando essa informação, porque saber se era roupa da polícia militar, semelhante à farda da polícia militar, ou roupa de policiais civis, se essa situação precisa ser confirmada. A questão é que a polícia faz uma reserva a respeito de informações, de Nicomedes, justamente para não atrapalhar as investigações. Mas é o que a gente sempre fala, pode reinar o silêncio. Aliás, na maioria dos casos, reina o silêncio. Mas não significa que reina inércia, de forma nenhuma. A polícia tem trabalhado de forma intensiva, ostensiva, objetiva, para tentar esclarecer esse crime. Tudo começou quando o pai do Romário, o Zé Pequeno, conhecido como Zé Pequeno, ele vendeu um lote de pedras e, a partir daí, isso é a mola propulsora de toda a história. Da investigação ao crime. Então, a gente não pode comentar alguns detalhes. Nós estamos recebendo informações, mas a gente tem que esperar que as autoridades se manifestem. Mas essa questão de roupas parecidas com a da polícia, isso pode ser um momento de estresse, de trauma das pessoas, de achar que, às vezes, um colete na cor escura possa ser o colete da polícia, uma roupa escura. Então, tudo isso está sendo verificado. Então, nós continuamos acompanhando. E eu entro naquele filme propósito, Nicomedes, de até sexta-feira, trazer aqui, quem sabe, já a identificação ou prisão de alguém, porque essas pessoas... Nicomedes, só para você ter uma ideia, a mulher e a criança de três anos foram mantidas dentro da caminhonete da família e a quadrilha deslocou por 200 quilômetros, Nicomedes. Entre Coronel Murta e Ponto do Marambaia, na cidade de Caraí, são 200 quilômetros por estradas vicinais, por estradas estaduais. Então, quem fez esse crime conhecia bem as rotas de fuga, conhecia bem o território. Então, não se trata de simplesmente um crime. Poderia ter pego a BR-367, depois chegar na BR-116 para fuga? Não! Passaram por aqueles caminhos mais difíceis de serem localizados para mascarar, para dificultar a ação da polícia. A polícia continua fazendo os levantamentos. E é claro, Nicomedes, você falava na abertura do balanço geral, mas o Curió... Estou aguardando aí o Curió cantar, passar aquela informação importante. Olha, esse cara passou aqui, essas pessoas... Depois que abandonaram, os caras fugiram a pé. Fugiram a pé, mas como? Fugiram a pé na região daquela linha em que nada, tudo é distante. Então, tinha mais algum veículo de apoio? Tinha mais alguém no apoio a essa quadrilha? Tudo isso, essas perguntas estão no ar. Reina o silêncio, mas não reina a inércia, Nicomedes. E a gente vai acompanhar esse caso, né, Fantante Coronel Murta? E a gente vai acompanhar esse caso, né, Fantante Coronel Murtais.